Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui no shopping, toda vez eu acho que o dente tá sempre batando, né? Gente, que batom babado, hein? Já tô estreando, ó, é da Top de Natureza, eu arranquei o nome dele, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu postei foto, é, vou ter postado foto, tá lá no Instagram uma fotinho com ele, vai estar o nome todo bonitinho. E eu tava mais saudade, né, de ir no provador, então vamos lá ver o que tem de novidade, esfriou aqui, tá friozinho e eu vou aproveitar, né, caçar uns pokémons, pokébalas. Entendedores entenderão e eu tenho que, né, no ovinho também tem que nascer, então eu tenho que andar, caminhar pro meu ovinho nascer. Nossa, eu fiquei uma semana sem ver, quase o provador, achando que hoje eu ia chegar cheia de novidades, não tem muita coisa não, gente, acho que é por conta do Dia dos Pais. Não tem muita novidade, assim, nada que, uh, acendeu, assim, deu um brilho no olhar, sabe? E pra ajudar, ai, tô meio enjoada, não estou grávida não, tá? Só tô meio enjoada, tomou um remédio com esse passo. Aí eu peguei, ó, essa camisa aqui, mais uma t-shirt pra variar, ó, só que não é reachoeiro. E eu vou provar, pra ver, já mostro se fica legal. Gente, gostei, de R$79, ela tá por R$39, tô usando o cabelo diferente agora, mais vizinho, tá ela no meio. Ai, eu dei um lacinho, ó, porque ela é meio quadradinha, assim, sabe? Então, pra dar uma acenturada. E ela é um pouquinho mais curtinha. Eu gostei esse verde militar aqui no Farcay. Gostei. E agora? Ô, gente, cheio de Snoopy. É, então, tipo feminino, sabe? Ó, achei muito fofa. Ó, que lindo. R$29,90. Muito baratinho, né? Que promoção mar aqui na Riachuelo, gente. A primeira por R$29,90, a segunda por R$19,90. Olha quantas opções. Olha essa. Pensa se eu não peguei essa de sereia pra mim. E também vou pegar uma pro marido, né? Uma pra mim, uma pra ele. Né? Ninguém fica com ciúmes. Esse batom é bom, hein? Ó, eu comi. Só saiu um pouquinho do centro. Porque comida não é ter óleo, né? Então, mesmo assim, ó. Babado. E eu voltei na Riachuelo, porque eu fui agora na parte masculina. Vou mostrar pra vocês. Tudo que eu vou mostrar agora é masculino. E essa tá na promoção, tem uma etiqueta. Tem pra trás. Que tudo que tiver com essa etiqueta aqui, a primeira é R$29,00 e a segunda é R$19,00. Olha essa sereia no bolso. Essa aqui não tinha meu número, mas eu precisei trazer pro provador. Esse gato mal educado. Olha isso. Gente, que gatinho mal educado. Essa é do Star Wars. Só que essa não tá naquela promo, tá? Ó. Ui! Que diferente. Decide mostrar meu look pra vocês, né? Ai, tá lindo. Ai, eu coloquei um blazer, porque tá friozinho. Minha bolsa é da Nacapri. Calça é da Riachuelo. Essa aqui é da Renan. Esse aqui eu comprei na viagem. Tem marca. E meu tênis é da Adidas. Bem assim, gente. Bem... Ai, um big brinco que eu também comprei numa viagem. Da Guess. E é isso aí. Bom, então, gente. Hoje rolou o provador na Riachuelo, só. Muitas t-shirts. E é isso. Eu vou ficar vindo pra ver se chega mais coisas diferentes. Aí pro verão e tal. Novas tendências. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Até o próximo no Provador Fonati. Beijo. Tchau.